Falando em justiça, são vários os familiares de crianças vítimas de violação sexual que continuam à espera de justiça. Muitas vezes, quando a sentença chega, não satisfaz aos familiares das vítimas, como aconteceu recentemente em São Vicente. Sim, Eloisa. Esta semana, em São Vicente, familiares de crianças vítimas de abusos sexuais na zona da Salamança protestaram, saíram às ruas para protestar contra a sentença de 4 anos e 8 meses de prisão que foram revertidos em pena suspensa e indemnização de 250 mil escudos às vítimas. Então, indignados, saíram às ruas protestando, pedindo basta à violência contra as crianças e também gritando que não querem dinheiro, não querem dinheiro, mas sim querem justiça. A sentença foi proferida no final de dezembro, mas o caso aconteceu em 2015, quando três crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos denunciaram que agressões sexuais perpetradas por um indivíduo próximo da sua família.